Contagem regressiva para o show da nova sensação do forró. 5, 4, 3, 2, 1... O seu coração vai bater mais forte. No ritmo quente da banda que mexe com você. A partir de agora, você vai dançar sem parar. Banda Astral do forró ao vivo. Prazer imenso estarmos aqui com vocês, fazendo essa festa maravilhosa. E hoje é bom dizer para vocês que estamos fazendo o volume 3, diretamente da Lapa, ao vivo. Banda Astral gravando o seu terceiro CD. E vamos nessa. Banda Astral do forró. 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 Essa aí vai para aquelas que perderam a vitidade Com aquele cara sem futuro E eu quero ver vocês, todo mundo comigo, a mãozinha Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ele estiver por aí, diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer, o que você fez comigo Me deixou quase maluca, te amou Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Alô, posso falar, não tem ninguém com você Se ele estiver por aí, diga amor, que foi engano Só liguei pra te dizer, o que você fez comigo Me deixou quase maluca, te amou Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Você fez amor, como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou Você me deixou, muito louca, alucinada Sou menina apaixonada, me sentindo em suas mães Como a Virgem, Tocada pela primeira vez Tocada pela primeira vez Como a Virgem Tocada pela primeira vez Alô, posso falar? Não tem ninguém com você Se eu não estiver por aí, diga amor Que foi engano, só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou quase maluca de amor Desesperada, completamente apaixonada Vem me ver Você mais amou, como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso, nunca mais me procurou Você me deixou, muito louca, alucinada Sou menina apaixonada, me sentindo em suas mãos Como a virgem, tocada pela primeira vez Como a virgem Como a virgem, como a virgem Tocada pela primeira vez Como a virgem, como a virgem Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Eu vou te ouvir, eu vou te ouvir Olha só foi com aquela galera linda que está curtindo Por que você se foi de mim no dia lindo E eu não acreditei que fosse pra fazer E se um dia vem me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez um tanto bom e eu não tava nem aí Agora sou eu, sou eu Que choro por você, agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Eu te amo Eu te amo Por que você se foi de mim no dia lindo E eu não acreditei que fosse pra fazer Se um dia alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez um tanto bom e eu não tava nem aí Agora sou eu, sou eu Que choro por você Agora sou eu, sou eu Volta, vem me ver Eu te amo 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 Tudo azul Tudo bem Mas é falta Você me é bem Eu sorriso E me faz tão bem Os olhos Querem encontrar os teus Você é tudo que eu sempre sonhei Você é tudo que eu sempre sonhei Mas como sou Um sonhador Enquanto velho Sente bem Do seu amor E me faz tão bem Os olhos Querem encontrar o meu Você é tudo que eu sempre sonhei Pois nessa vida só se ama uma vez apenas Eu amo você Eu amo você Pois estou aqui Quero te dizer Se eu errei Tente perdoar Tudo que eu quero é uma chance pra provar E se eu errei Eu quero mudar O impossível nessa vida é tão chamar Lembro dos lindos momentos Lembro dos lindos momentos E contigo eu passei Só pra deixar o tempo apagar O que houve entre nós dois Veio meu mel Depois do fé Pois tudo que eu passei Foi uma lição E meu coração Com tudo Vou aprender E sem você A vida é sem razão Pois nessa vida só se ama uma vez apenas Eu amo você Por isso estou aqui Quero te dizer Se eu errei Tente perdoar Tudo que eu quero é uma chance pra provar E se eu errei Eu posso mudar O impossível nessa vida é tão chamar Lembro dos lindos momentos E contigo eu passei Não vou deixar o tempo apagar O que houve entre nós dois E meu mel Depois do fé Mas tudo que eu passei Foi uma lição E meu coração Com isso Aprendeu E sem você A vida é sem razão Pois nessa vida só se ama Uma vez apenas Eu amo você Por isso estou aqui Quero te dizer Se eu errei Tente perdoar Tudo que eu quero é uma chance pra provar E se eu errei Eu posso mudar O impossível nessa vida é tão chamar Se eu errei Tente perdoar Tudo que eu quero é uma chance pra provar E se eu errei Eu posso mudar Eu posso mudar O impossível nessa vida é não ter você pra amar Eu andei piçando Pensando em nós dois E nos mistérios que envolvem Envolve o amor Estou apaixonada Estou apaixonada Quantas vezes já me errei Mas você não me atende Não vê Será outro alguém Por seu amor Mesmo Eu vivo Eu vivo Eu vivo Só penso em você Só penso em você Em você Quantas vezes já te fiz feliz Quero agora Ser também Olha você precisa Acreditar em mim Todos têm os seus defeitos A vida é assim Eu procurei ser forte Mas a força desse amor Deu uma soa no meu coração Nessa vida eu só sei que Do seu amor eu vivo Só penso em você Quantas vezes já te fiz feliz Quero agora você também É sucesso, bagaste pra você Eu andei pensando Pensando em nós dois E nos mistérios que envolvem Envolve o amor Estou apaixonada Quantas vezes já liguei Mas você não me atende Não vê Será outro alguém Por seu amor eu vivo Eu vivo Só penso em você Em você Com a prazer que já te fiz feliz Quero agora Sei também Por seu amor eu vivo Eu vivo Eu vivo Só penso em você Em você Quanto às vezes já te fiz feliz Quero agora Sei também Volta pra casa Vê se esquece As nossas brigas Pra que fazer de conta que não me conhece mais Pra que fazer de conta que não tem a minha dor Se tudo que eu quero é te ver Se tudo que eu quero é te ver aqui Pra sempre Pra sempre Sei que no passado eu não dei o seu valor Mas dou tudo de mim pra ter de volta o seu amor Perdoa-se um dia eu te feri Te amo Entende? Volta pra casa Vê se esquece As nossas brigas As nossas brigas Volta pra casa Você é tudo Você é tudo Na minha vida Sou dependente de você Te amar é meu vício Volta pra casa Vê se esquece As minhas brigas Volta pra casa Você é tudo Na minha vida Você é tudo Na minha vida Sou dependente de você Te amar é meu vício Pra quem fazer de conta que não me conhece mais Pra quem fazer de conta que não tem a minha dor Se tudo que eu quero é te ver Se tudo que eu quero é te ver aqui Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu sei que no passado eu não dei o seu valor Mas dou tudo de mim pra ter de volta o seu amor Perdoa se um dia Perdoa se um dia eu te feri Te amo Entende? Volta pra casa Vê se esquece As nossas brigas Volta pra casa Volta pra casa Você é tudo Você é tudo Na minha vida Você é tudo Na minha vida Volta pra casa Sou dependente de você Te amar é meu vício Oh 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 E Vivo pra você, fazendo o volume 3, diretamente da Lapa. Mandastral fazendo o volume 3, diretamente da Lapa, pra você, ao vivo. É nos seus braços que eu encontro a paz, eu me derreto, é gostoso demais. E a gente esquece de tudo lá fora, o que vale é o nosso amor. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. E fazer amor contigo a toda hora, sem ter hora para terminar. Simbora! Astral do pó! É nos seus braços que eu encontro a paz, eu me derreto, é gostoso demais. Mas a gente esquece do mundo lá fora, o que vale é o nosso amor. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Suado, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. Sente teu cheio invadindo meu quarto, e me envolver no calor dos seus braços. O que você não deixou Eu não tenho culpa Se você sofreu Ou se está sofreu Eu não fiz parte desse amor O que você não deixou Eu não tenho culpa Se você sofreu Ou se está sofrendo Eu não fiz parte desse amor O que você não deixou Eu te amar, te amar O que você não deixou Eu te amar, te amar O que você não deixou Eu te amar, te amar O que você não deixou Eu te amar, te amar O que você não deixou É isso aí galera legal E eu quero ouvir essa cara toda Diz em um bracinho A todo momento é o nosso amor A todo momento Pensa onde estás Quando você vai Sou na acordada Vejo você bem A todo momento existe amor Os sentimentos que ele traz Como só se vê a poesia A todo momento é Se a tempestade o vento te sobrar Já pego em meus braços pra te proteger Se a noite estiver fria é só chamar Que eu vou pra te arquecer Amor Quantos momentos que já tivemos Foi demais Luz do luar Mas você se foi no melhor momento Hoje falta faz É só sucesso pra você A estrava o forró Se a tempestade o vento te sobrar Já pego em meus braços pra te proteger Se a noite estiver fria é só chamar Que eu vou pra te arquecer Amor Amor Não me diga meu bem Que o que a gente passou Pra você também faz o que foi para o nosso amor E só pra machucar, você finge não ver Que eu ainda digo que sou louco por você Meu coração, te perdi, bobo Minha paixão, não faz assim não Com o coração, me te ama demais Não diga, Deus, meu bem Mas vou bem, tudo bem O jogo pode mudar Amanhã pode ser que você queira não voltar Se a saudade bater E mais alto falar Deixa tudo de lado, estou esperando você Meu coração, te perdi, bobo Minha paixão, não faz assim não Com o coração, me te ama demais Não diga, Deus, meu bem E seus chaves Ou pantera Mas é Não diga, meu bem, o que a gente passou Pra você tanto faz o que foi para o nosso amor E só pra machucar, você finge não ver Eu ainda te amo, eu ainda te amo e que sou louco por você Meu coração, te perdi, bobo Minha paixão, não faz assim não Com o coração, me te ama demais Não diga, Deus, meu bem Não diga, Deus, meu bem Mas vou bem, tudo bem O jogo pode mudar O jogo pode mudar Amanhã pode ser que você queira não voltar Se a saudade bater E mais alto falar Deixa tudo de lado, estou esperando você Meu coração, te perdi, bobo Minha paixão, não faz assim não Com o coração, me te ama demais Não diga, Deus, meu bem Meu coração, te perdi, bobo Minha paixão, não faz assim não Com o coração, me te ama demais Não diga, Deus, meu bem Meu coração Minha paixão Meu coração Minha paixão Minha paixão Nossa história começou com profissões de amor Um grande amor vivimos Você deu tudo de si, fazendo sonhos meus Tudo de mim te deu Eu te confessei os meus segredos e emoções De canção em canção Os meus sonhos, meus anseios, o melhor que havia em mim Tudo em fim te deu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, que não é tão linda, não é tão ruim Quando eu tenho gente, eu tô feliz Uma mulher feliz Mas quando certa vez meu sonho escureceu eu vi Que você mentia Meu sorriso, as lágrimas, a chuva e o sol Você me comandava Eu me enfeite, sei com seu encanto, seu valor Mas você me esqueceu Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, que não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, que não é tão linda, não é tão ruim Sei que escolhi minhas altimas, meu destino Você sabe também Sou assim, sou assim Sou assim, sou assim Minha vida, que não é tão linda, não é tão ruim Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, que não é tão linda, não é tão ruim Música Olhando a Vivi, virando a esquina, vinte e híbridos, toda alegria festejando Com a lua em seus olhos, outro dia, com a marinha e seu jeito de malandro E com a alegria, com a alma, ele chica, uma dança construída pelo ritmo regga-tanga E o DJ que já conhece, toca o som, na meia-noite, com a Diego, a canção mais desejada Ele dança, ele curte, ele canta Música Não é por essa que me encontro todo dia, todo mundo caminhando O Diego tem sua magia e sua alegria, a safada pra se engana E com a magia, com a alma, ele chica, uma dança construída pelo ritmo regga-tanga E o DJ que já conhece, toca o som, na meia-noite, com a Diego, a canção mais desejada Ela é bailar, ela é bailar, ela é curtir, ela é cansar Mas que forró é esse, Selva? É escravo, meu filho Com toda certeza, diretamente de lá, pro nosso terceiro Música 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 Não dá prazer, feliz contigo assim, não dá prazer, não sou feliz, não dá prazer, porque você não quer me entender. Não dá prazer, não dá prazer, a todo instante essas coisas que você me falou, e não acreditava que eu sempre tava só, esse papo sobre mim não tem fundamento, esse tal tempo que vem a começar, com as minhas fantasias, quero te amar e te fazer feliz ao meu lado. Só tenho você, meu amor Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber, meu amor sempre será só teu Será que não entendeu? Eu te amo e nunca vou te esquecer Eu te amo e nunca vou te esquecer Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do teu coração Ele está no supor O vento levou Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você quer para mim Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega, te enrola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega, te enrola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa em mim Uma parte está aqui A outra ficou com você Um pedaço do meu coração Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Você não sabe o que você quer para mim Volta, estou tão sozinho Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Chega, te enrola na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar A rocha-pandeira A rocha-pandeira Se for preciso eu largo tudo e vou te amar Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo com amor perfeito Com meu peito Sem você não sei viver Vem Eu conto sim Eu conto sim as quantas horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querendo Te amando Coração quer te encontrar Vem E nos seus braços Esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu olhar pra me acalmar Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou, então vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem A CIDADE NO BRASIL